Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey, no bigames, falando hoje, tá dizendo pra vocês? Mais um vídeo de Ghost Impact, mostrando aqui o novo trailer do Kazurra. Demo novo personagem de Ghost Impact, Kazurra, brisa poética. Vamos ver como tá isso aqui. Geralmente os trailers de novos personagens são da hora, hype a gente. A gente fica com vontade de pegar os personagens, né? E vamos ver como é que funciona isso aqui. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o seu link, que é vídeo todo dia e live também. Então vamos lá, vá. Vamos ver. Solitária. Ó. Editando, ó. Ih. Nossa, cara, desfiou, mané. Bravo, mano, ó. Samurai nervoso, mano, ó. Rápido pra caralho, mané. Ó, ele puxa os inimigos, né? A ult dele é brava, mano. Ó a Beidou ali, ó. Ó, o pessoal dizia em Inazuma. Ó, o pessoal dizia em Inazuma. O que, você quer dizer em Inazuma? Ah, eu estava salvando eles pra você. Ó, ele é Beidou lutando junto, mano. Que da hora. A reação elemental, eletro com vento, mano. Com a Nemo. Andarilho. Cara, brabo. Eu gostei do trailer. Mas sendo bem sincero, lembrando que eu não vou jogar no Kazurra. Mas quem quiser jogar, manda a conta lá no Facebook pra eu dar o tiro pra vocês em live. Tá na descrição. O trailer é maneiro? O trailer é maneiro. Mas vamos ser sinceros. Eu achei o trailer do Kazurra... Trailer igual ao Bedou, mano. Tá ligado? Um trailer assim... Né? Se você pegar o trailer do Zongli, o trailer do Zongli foi do caralho. Se você pegar o trailer da Eula, foi do caralho também. Se você pegar o trailer mais de quem? Da Rutal? Eu acho que também foi interessante. De outros personagens. Os trailers, né? Esse aqui do Kazurra me lembrou um pouco do Albedo, né? Não teve muita coisa. Teve mais gameplay do que historinha e tal. Não teve uma coisa assim, sendo bem sincero, que chamasse atenção. É lógico, a gente gostou do Kazurra ali. A Bedou lutando junto, falou um pouquinho lá que ele era de Nazuma e tal. Mas não vejo esse trailer como uma coisa que faz eu querer pegar o boneco diferente do que aconteceu com os outros personagens dos trailers, né? Eu, a Xiao, o Zongli. Eu não acho que esse trailer cativou muito. A trilha sonora, eu acho que combinou? Combinou. Mas, sinceramente, o trailer é maneiro, legal. Mas, sendo bem sincero, e eu fico até com medo, porque assim, na minha opinião, o trailer do Kazurra, ele era pra ter sido o melhor trailer do jogo. Por quê? Porque ele é a introdução de Nazuma. Então, eles tinham que fazer um trailer do caralho. Tinha que ser o trailer do melhor de todos, mano. Então, eu fico com medo. Quando eles botarem um trailer, sei lá, da Bao, da Yomiya, da Yaka, da Yasakura. Como é que vai ser? Porque, assim, a introdução, que era pra ser importante, que era pra ser um trailer brabo, né? Quem fosse de encher os olhos, fazer, caralho, o Kazurra eu preciso pegar. Sabe igual os outros trailers anteriores já aconteceu? Eu acho que eles fizeram um trailer nível bed, mano. Minha opinião. Não tô falando que o bed é ruim. Tô falando trailer de empolgação. Simples. Ficou um trailer simples, na minha opinião. Então, galera, comenta o que vocês acharam. Não esquece de deixar o like. Deixa eu ver se a página do Guixin postou alguma coisa nova. Porque, geralmente, quando eles soltam esses trailers, vem coisa nova, né? Não, foi só a demo mesmo. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É, que é importante. Quero saber o que vocês acharam. Se você também teve a impressão que eu tive que parece um trailer simples. Praia na Zuma, que é uma coisa grandiosa e hypada. Minha opinião. Comenta aí que eu quero saber. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!